Estou aqui, a Barca Romeu de Guzmão, e fico em posto de Nubra. Gostaria que vocês prestassem atenção nesse meu vídeo. Eu dominaria R$ 7,49,00. Porra! Esse mesmo posto é a Master Sims. Terça-feira, em També, o funcionário disse que lá é o mesmo dono daqui, por Nubra. No entanto, lá a gasolina é R$ 7,20. Eu estou passada, chocada. Sexta-feira, passou na Record, e gasolina no Brasil já baixou três vezes. Percentual pequeno, mas baixou. Viajei para o sul da Bahia a semana toda. Lá a gasolina está de R$ 7,01. Como é que é? Lá a gasolina está de R$ 7,01. Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado. Ali de Firmino Alves para baixo, Itabuna, Inéus, Canavieiro, tudo ali eu passei. Gasolina, R$ 7,01. O local mais caro em Léus é R$ 7,09. É a verdade, não minto. Só aqui que nós estamos vendo esse absurdo. Só nessa região tem informação que Aracatu, gasolina lá, cai todo de R$ 7,00. Eu quero perguntar um vereador chamado Xandão, que fez uma denúncia sobre o alimento. Eu quero ver você, Xandó, e fazer a denúncia da gasolina de Vitória na conquista. Que merda, hein? Sabia não? É um verdadeiro cartel. Vocês, vereadores, candidato aí, pré-candidato a deputado estadual e federal. Eu quero ver vocês fazerem alguma coisa por Vitória na conquista. Meus eleitores, pelo povo que paga imposto. Porque conquista é um verdadeiro cartel. Rapaz! E a lei diz que cartel é crime. Agora eu quero ver vocês, vereadores de Vitória na conquista, tomar alguma decisão. Questionar o Ministério Público, porque está todo mundo calado. Isso é uma vergonha. Quem não tem coragem de falar a verdade, vive no engano. E eu estou aqui falando a verdade porque eu não quero viver no engano. Isso, 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 isso. Esse mesmo preço aqui, de R$ 7,40, o mesmo imposto em Itambé, é R$ 7,20. O mesmo dono do daqui. Eu abasteci lá terça-feira. Quero ver os vereadores, principalmente o vereador que gosta de sair por aí. Nós temos alimento que vai ser entregue e ele está fazendo a questionação. Quero ver você, vereador, tomar providência nessa situação de Vitória na conquista. Repasse aí, pessoal, como eu acabei de dizer, quem tem medo de falar a verdade, vive no engano e não conhece o que é correto. Obrigado. 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 Obrigado.